Os astronautas das missões Apollo 11, 14 e 15 deixarão algo muito especial na superfície da Lua e que nos ajudam até hoje. Retrorrefletores Retrorrefletores são dispositivos que refletem a luz de volta de onde ela saiu. E isso permite, por exemplo, que possamos medir a distância da Terra até a Lua usando lasers potentes e com uma precisão inacreditável. O princípio por trás do funcionamento de retrorrefletores é impressionantemente simples, e as suas aplicações são inúmeras. Mas como eles funcionam? E qual a relação deles com refletores de bicicleta como esse aqui? Bom, vamos falar sobre isso. Todo mundo tem pelo menos uma ideia intuitiva sobre como um espelho funciona. Matematicamente falando, o princípio por trás do funcionamento dele é bastante simples. Os raios de luz que batem na superfície do espelho são refletidos no mesmo ângulo em que entraram. Então, se eu colocar esse espelho de pé aqui no chão, traçar duas linhas em ângulos de 30 graus em relação a ele usando essa fita aqui, colocar a minha câmera em cima de uma dessas linhas e apontada para o espelho, e um outro objeto em cima da outra linha, a gente pode ver que ele é visível do ponto de vista da câmera. Os raios de luz que batem na superfície do objeto e caminham até o espelho em um ângulo de 30 graus são refletidos também em um ângulo de 30 graus e chegam no sensor da câmera. Mas e se eu colocasse um outro espelho no lugar da câmera e formando um ângulo de 90 graus com o primeiro espelho? Como você pode ver, a linha de 30 graus que representa o caminho de saída do raio de luz refletido no primeiro espelho forma um triângulo. A soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus, e como a gente sabe que esse ângulo aqui é 30 graus e esse aqui é 90, o ângulo de incidência no segundo espelho precisa ser 60 graus. Naturalmente, quando ele é refletido pelo segundo espelho, ele também sai a 60 graus. Isso tudo cria uma situação muito interessante. Os dois espelhos juntos mudam o sentido em que os raios de luz caminham, ou seja, eles voltam para o mesmo lugar de onde vieram. Deixa eu te mostrar isso de um outro jeito. Esse aqui é o meu banheiro. Como você pode ver, eu tenho dois espelhos no canto da parede formando um ângulo de 90 graus entre eles. E se você prestar atenção, você vai ver que a lente da câmera está sempre alinhada com o canto dos dois espelhos, não importa como eu mova a câmera em relação a ele. Eu posso até rotacionar ela e ela continua alinhada. Dá pra ver isso claramente usando um laser. Olha só. Não importa de qual direção eu aponte, o laser sempre volta na mesma direção e no sentido contrário. O que a física e a matemática usam pra representar coisas como essa são vetores. Eu vou falar um pouquinho da matemática envolvida, mas vai ser bem rápido e eu garanto que você consegue entender. Confie em mim. Vetores podem ser pensados grosseiramente como flechas em um determinado espaço. Quando resolvemos problemas de física na escola, essas flechas costumam aparecer. E quando vetores são tratados em um plano, ou seja, em duas dimensões, eles podem ser representados por duas coordenadas, que a gente vai chamar aqui de x e y. Essa coordenadas podem ser entendidas como a ponta de uma flecha que começa no ponto zero zero do plano. O vetor 2,2, por exemplo, fica dessa maneira aqui. A ponta está duas unidades à direita da origem e duas unidades acima dela. Se a gente pensar nesse vetor como um raio de luz e imaginarmos que há um espelho paralelo ao eixo x nesse ponto aqui, a gente pode representar o que aconteceria com ele após a sua reflexão. Como o ângulo de incidência é mantido após a reflexão, o vetor resultante seria esse aqui. Mas o que isso significa matematicamente? Dois vetores são iguais se tiverem o mesmo módulo, direção e sentido. O ponto de onde ele parte não importa pra fazer essa distinção. Isso quer dizer que eu posso pegar esse vetor e transportá-lo pra cá, colocando seu ponto inicial na origem do plano. As coordenadas que descrevem a ponta desse vetor refletido são 2 e menos 2. Consegue ver o que aconteceu aqui? Apenas uma das coordenadas originais foi mudada, a coordenada y. Ela teve seu sinal invertido, então o que acontece se eu colocar dois espelhos nesse plano ao invés de um? Na ponta do vetor refletido eu coloco um outro espelho, dessa vez paralelo ao eixo y. Da mesma forma que antes o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, então ele se torna esse vetor aqui. Note que esse vetor inicial e esse novo vetor são paralelos, mas estão em sentidos contrários. Então vamos transportar esse vetor pra origem do plano pra entender ele um pouquinho melhor. A coordenada da ponta desse novo vetor é menos 2 e menos 2. Dessa vez apenas a coordenada x foi invertida. E o resultado é esse. Após essas duas reflexões, o vetor resultante tem a mesma direção que o original, mas no sentido contrário. Mas é claro, tudo isso foi feito em duas dimensões, uma terceira dimensão exige uma terceira reflexão. Então vamos de novo no meu banheiro. Da mesma forma que antes a lente continua alinhada com o encontro dos dois espelhos, mas se eu adicionar um movimento vertical a gente vê que um problema acaba surgindo. Mas dá pra resolver esse problema. Olha só. Eu juntei três espelhos dessa maneira aqui, todos eles estão perpendiculares em relação aos outros. Como você pode ver, não importa como eu mexa a câmera, seja pros lados ou pra cima. A lente continua centralizada no encontro dos três espelhos. Contanto que as faces dos três espelhos estejam no campo de visão da câmera, isso continua acontecendo. Como você pode ver nessa animação aqui, e matematicamente falando, o que os três espelhos estão fazendo é reverter as três coordenadas de um vetor em um espaço tridimensional. Antes de falar sobre os retrorefletores do programa Apollo, vamos falar sobre o Cambly. Estes são alguns dos livros que eu precisei ler pra falar de alguns assuntos aqui no canal. Todos esses livros, assim como outros que eu precisei ler, estão disponíveis apenas em inglês, infelizmente. Quando o livro Perdido em Marte foi publicado por uma editora em 2014 e eu descobri do que se tratava, ele não tinha saído em português ainda. Eu nunca tinha lido nenhum livro em inglês até então. O meu inglês era bem básico, mas a minha vontade de ler esse livro foi tão grande que eu comprei o meu primeiro e-reader só pra poder usar a funcionalidade de traduzir as palavras. Ao longo da leitura desse livro, eu precisei parar e aprender diversas estruturas gramaticais que eu não conhecia e descobri o significado de centenas de palavras. Tudo isso pra conseguir entender pelo menos uns 60% da história. O meu inglês melhorou muito depois disso e me deu a confiança que eu precisava pra tentar ler outros livros sobre o assunto. Esse tipo de motivação é sim muito importante, mas felizmente hoje em dia você não precisa depender dela pra se tornar fluente. Você pode ter ferramentas maravilhosas como o Cambly pra te ajudar. Com a ajuda de tutores de diversos lugares do mundo, é possível aprender inglês do melhor jeito possível, na prática e nos horários e lugares mais convenientes pra gente. E o Cambly vai fazer o maior evento de inglês gratuito e online nesse mês, chamado Free English Week. A partir de 19 de outubro, você pode fazer parte de 4 dias de imersão com os professores nativos do Cambly pra mudar a forma como você aprende inglês. Todo dia você vai ter acesso a uma aula exclusiva diferente com um professor nativo e que vai te dar o passo a passo de como você pode conquistar a fluência. Tudo de graça. Tudo que você precisa fazer é clicar no link da descrição ou então usar o meu código pra criar uma conta no Cambly. É só colocar o seu e-mail, escolher a sua senha e você vai receber todas as informações sobre o evento. E além disso tudo, quem fizer isso ainda pode experimentar a plataforma com uma aula com um tutor nativo de graça. Então não perca. Links na descrição. A ideia de colocar alguns retrorefletores na Lua veio inicialmente de James Faller, um físico americano que propôs a ideia em 1962 quando escreveu um artigo sobre o assunto. Se pudessem fazer isso, seria possível disparar um laser potente o suficiente aqui da superfície da Terra pra região em que ele está localizado e receber alguns segundos depois a reflexão desse laser. Com equipamentos precisos o suficiente, é possível contar o tempo que esse laser demorou pra voltar, usar a velocidade da luz como parâmetro e aí calcular a distância entre a Terra e a Lua com uma precisão absurdamente alta. James Faller, junto com uma equipe de pessoas, trabalhou pra atender os requisitos da NASA e hoje estes retrorefletores são conhecidos como Lunar Laser Ranging Experiment. Eles estão nesses três pontos da superfície da Lua. Os dois primeiros, deixados pela Apollo 11 e 14, contam com 100 pequenos retrorefletores unitários com 3,8 cm de largura. O da Apollo 15 é um pouco maior e conta com 300. A União Soviética também deixou retrorefletores nesses outros dois pontos da superfície da Lua junto com os rovers que eles pousaram lá. Cada um deles conta com 14 retrorefletores unitários. E o fato de ter retrorefletores em lugares diferentes da Lua é muito útil, já que isso torna possível entender ainda melhor o movimento do nosso satélite natural. E é claro, eles eram especialmente precisos pra servir esse propósito. Desvios relativamente pequenos entre os ângulos dos três espelhos e cada um dos pequenos retrorefletores poderia acabar atrapalhando na hora de conseguir uma medição. Mas isso não quer dizer que é fácil. Mesmo usando lasers muito precisos e muito potentes que concentram a luz em um feixe muito pequeno e que se espalha com um ângulo minúsculo de só 1,3600 avos de grau, quando os fótons chegam na superfície da Lua eles estão espalhados em uma região com quase 2 km de largura. Isso significa que pra um fóton saindo de um laser potente desses aqui na Terra e mirado pro lugar certo, há uma chance em 25 milhões de que ele atinja o retrorefletor deixado pela Apollo 11. E apesar dos retrorefletores serem bastante precisos, eles não são perfeitos. Então o feixe que volta pra Terra se espalha ainda mais e quando chega aqui cobre uma área com uma largura de 15 km. E é por isso que esse tipo de medição é feita por observatórios, que tem equipamentos sensíveis o suficiente pra conseguir detectar esse tipo de sinal. E além dos problemas de detecção, você ainda tem que levar em conta o fato de que a distância viajada pelos fótons na ida e na volta muda por conta da rotação da Terra. O primeiro desses retrorefletores lunares foi posicionado na Lua por Buzz Aldrin em 20 de julho de 1969. Mas a primeira medição só pode ser feita depois que o time de James Faller recebeu a posição exata do local de pouso da Apollo 11 e depois que a Lua entrou em uma posição mais favorável, o que só foi acontecer em 1º de agosto. A precisão da medição obtida nesse dia foi de 8 metros. Dois dias depois, em uma outra medição, eles conseguiram uma precisão de 6 metros. Ao longo do tempo, com o aperfeiçoamento das técnicas envolvidas, o nível de precisão chegou na casa dos milímetros. Esse experimento nos ajudou a determinar como é a estrutura interna da Lua, a entender melhor a órbita dela ao redor da Terra, a medir o movimento dos continentes do planeta e até a entender melhor a relatividade geral. Tudo isso é bem legal, mas você não precisa ir até a Lua pra ver a aplicação desses retrorefletores. Esse aqui é o refletor da minha bicicleta. Ele permite que eu seja visto com mais facilidade quando eu tô pedalando em uma situação com menos claridade. Olha só ele um pouco mais de perto. Há vários retrorefletores pequenos. A gente pode ver o funcionamento deles ao iluminá-los em uma sala escura usando a lanterna do meu celular. Note que quando eu movo a fonte de luz pra longe da câmera, o refletor fica menos visível. A quantidade de luz batendo nele continua a mesma, a diferença realmente é a direção da qual ela tá vindo. Se eu movo a luz pra perto da lente da câmera, ele volta a ficar mais visível. A grande diferença aqui é que eles não são tão precisos, e isso é de propósito. Se a maior parte da luz retornasse pra origem, o reflexo da luz dos faróis dos carros na rua seria direcionado de volta pros faróis ao invés do próprio motorista. A imperfeição desses pequenos retrorefletores é o que faz deles úteis nessa situação ao espalhar um pouco mais a luz do que um retrorefletor com ângulos mais precisos. Placas em estradas, coletes de segurança, faixas refletivas de caminhões e marcações de faixa no chão usam superfícies com essas mesmas propriedades e aumentam muito a nossa segurança. Mas além de aplicações que envolvem luz, há também aplicações que envolvem radar. Boias de sinalização marítima, por exemplo, contam com retrorefletores que as tornam mais visíveis pra sistemas de radar. Quando aeronaves furtivas são projetadas, por exemplo, o seu formato é escolhido também pra evitar que esse fenômeno aconteça. Ou seja, a intenção é que os pulsos de radares sejam refletidos pra outras direções que não há origem desses pulsos. Todas essas aplicações diferentes são totalmente passivas, ou seja, não precisam de uma fonte de energia própria pra funcionarem. Os retrorefletores deixados na Lua pelas missões Apollo e pelos rovers soviéticos, por exemplo, continuam sendo úteis até hoje, 50 anos após serem deixados lá. No entanto, a sua eficiência diminuiu consideravelmente, e é difícil dizer exatamente porquê. Pode ser poeira lunar depositada na superfície, ou o efeito dos raios UV nos materiais dos retrorefletores ao longo do tempo. Ou então, um conjunto de coisas. Novos retrorefletores melhores e mais resistentes provavelmente serão colocados na Lua no futuro, e vão cumprir o mesmo propósito. Eu espero que você tenha gostado de entender melhor sobre esse assunto, e comece a enxergar a utilidade dos princípios por trás disso tudo no seu cotidiano. Então é isso, eu vou ficando por aqui, e até a próxima!